Na manhã desta segunda-feira teve início no município de Salto Veloso, na região do Meio Oeste de Santa Catarina, a 22ª edição do Congresso Internacional de Antropologia Iberoamérica. O re-evento reúne no centro de eventos do município representantes da sociedade, estudantes, pesquisadores e autoridades, seja do Brasil, seja de países como Portugal, Espanha e também do México, como explica a diretora de Cultura de Salto Veloso, Célia de Bortoli. Para nós é um grande prazer estar recebendo esse evento, um Congresso Internacional de Antropologia de Iberoamérica e realizando o nosso primeiro Congresso de Patrimônio e Paisagem Cultural, Conhecer para Pertencer. Acho que essa é a palavra-chave, a gente tem que conhecer o nosso território para se sentir pertencendo. Então, acho que nossa região, não só Salto Veloso, mas todos os municípios têm cultura, têm patrimônio, seja material, imaterial, paisagem, e é um dever da gestão de cultura ter esse cuidado e preservar e contar essa história, seja através dos nossos mestres, de todos os ensinamentos. Então, acho que aqui em Salto Veloso, o nosso grande destaque é o munho velozense, uma construção lá do final dos anos 40 e que desde que parou de funcionar nos anos 2000, se tornou uma meta de muitos na cidade dele ser preservado. Ele era um símbolo, né, que qualquer, nas páginas, todo mundo, ou pesquisas que a gente fazia, o que nem é o Salto que dá nome, que era tão lembrado tanto quanto o moinho. Então, a partir do tombamento estadual, da aquisição municipal e dos contatos que a gente estabeleceu, hoje foi possível, né, esse 28º Congresso de Antropologia estar acontecendo aqui e a gente realizar esse primeiro. O município de Salto Veloso é conhecido principalmente pelos seus atrativos turísticos. Um deles, e que nesse momento passa por um processo de restauração, é o antigo munho velozense. Para o prefeito Nereu Borga, em um futuro próximo, o espaço deve se tornar um dos principais atrativos turísticos, não somente do município, como de toda a região do meio-oeste de Santa Catarina. Hoje nós já temos licitado o Salto, vamos revitalizar o Salto, que é o símbolo da nossa cidade, o Salto Veloso, né. Então, nesses dias começa essa obra e o ponto-chave, que é o munho velozense. O munho velozense, quando nós assumimos, o objetivo era de adquirir, ele já era tombado, patrimônio histórico estadual, né. E nós conseguimos, então, adquirir. E muitas pessoas falam de que, para que comprar uma construção? Eu digo sempre que a gente comprou uma história, uma história para a região. O CIEI é um dos principais eventos quando o assunto são pesquisas envolvendo a sociedade como um todo. Por isso, reúne pesquisadores, estudantes e representantes da sociedade aqui em Salto Veloso. Ângel Spina Barrio, presidente do Congresso Internacional de Antropologia Iberoamérica e pesquisador e professor da Universidade de Salamanca, na Espanha, afirma que o evento, sendo realizado em 2024 no Brasil ou em outras edições na América Latina e também na Europa, serve como principal vitrine para a disseminação de pesquisas e, principalmente, de conhecimento sobre a sociedade. E agora, nesta ocasião, os antropólogos que conformamos a rede de estudos de antropologia de Iberoamérica, como chamamos, esta região, grande região de Espanha, Portugal, Brasil e países hispano-americanos, decidimos fazer o congresso em um lugar de Brasil, em Salto Veloso, para, precisamente, conhecer a cultura desta zona, o patrimonio, o paisagem, o paisagem cultural também, e também dar-lo a conhecer em Bora para todos os membros, antropólogos, especialistas e pesquisadores da nossa rede. Credo que é um congresso internacional importante, que já tem uma larga trayectoria, sempre se publica, e depois, em forma de livro, e que dá a conhecer a cultura, intercambia as ideias e também intercambia o conhecimento, tanto da cultura local para em Bora, para a nacional e a internacional, como as culturas desta região que falei, também aqui, em Salto Veloso, nesta ocasião.